Ela é top, socialite, fala que é nóis que tá suave, bright Ela é easy, rádio, aeropostale, eu de 2x2, ela de Ferrari Ela é top, socialite, fala que é nóis que tá suave, bright Ela é easy, rádio, aeropostale, eu de 2x2, ela de Ferrari Eu admiro as mulheres, delicadeza e o jeito de viver Também venero as princesas, pelo seu charme quer de enlouquecer Ela adora sol e mar, e se refresca com água de coco Pele morena, sorriso lindo, corpo sensual e os cabelos vangos Sua fragância, quando exala, como se fosse envenenamento Sua refrescância, sem palavras, linda como sempre, top do momento Só se a light, só vibrate, eu de 2x2, ela gerou postale Eu de 2x2, ela de Ferrari Só vibrate, só se a light, eu de 2x2, ela gerou postale Eu de 2x2, ela de Ferrari De agidas com asa, ela brisa Top do momento e desinibida Ela passa com a nave e me instiga Chega de Lander Rover e traz as amiga E God, Hex2, ela que vem Ele é top, socialite Fala que é nóis que tá suave, bright Ela é ele, rádio, aeropostale Eu de 2x2, ela de Ferrari Ela é top, top, top 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 Socialite Suave, bright Eu de 2x2, ela de Ferrari Suave, bright Socialite Eu de 2x2, ela de Ferrari Eu de 2x2, ela de Ferrari Eu de 2x2, ela de Ferrari I de, me, 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 me You are a 부ver Eu de 3x2, ela de Ferrari